Normal Quando eu tento ir, você volta Um ciclo infinito fatal Faço meu papel de idiota Tudo leva a crer que é real Suas mensagens não dizem nada E eu preciso desabafar Minha ficha caiu agora Não vale a pena te amar Criar expectativa Então não vou esperar Melhor é deixar pra lá Você me fez repisar Não vale a pena te amar Não vou mais ficar Pagando de besta Enquanto você me pisa Quer saber? Faça tudo aquilo que você quiser Pois aqui você não vai ter chance Nunca mais Não quero te ver Só quero viver Acabou pra você Não vou me afetar Parei pra pensar Não vale a pena te amar Não vale a pena te amar Criar expectativa Não vou mais ficar Então não vou esperar Melhor é deixar pra lá Você me fez repisar Não vale a pena te amar 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 Tchau, tchau.